A Prefeitura de Guaxupé, em união com a empresa DRZ, realizaram a primeira conferência de apresentação dos planos diretor e de mobilidade pública para Guaxupé. Os projetos demoraram um ano e meio para serem concluídos. Uma reunião realizada no Teatro Municipal apresentou os projetos de revisão do plano diretor e a criação do plano de mobilidade pública para Guaxupé. O plano diretor é o planejamento para 10 anos da cidade. Ele fala de zoneamento, ele fala de políticas públicas e principalmente de ações que o poder público vai desenvolver durante esses 10 anos para trazer bem-estar para a comunidade. O plano de mobilidade, ele fala exatamente da mobilidade do cidadão dentro da cidade, seja por transporte público, seja por carro, seja por bicicleta ou até o pedestre, que é o personagem principal da mobilidade urbana. Os projetos foram realizados pela empresa DRZ, eleita por meio de licitação pública. A licitação é um processo que faz a seleção da melhor empresa com o melhor preço para prestar o serviço para a prefeitura. Compareceram três instituições, a Unifeg, que é a universidade aqui da cidade, a Fundação Israel Pinheira de Belo Horizonte e a DRZ, que é uma empresa especializada de Londrina, que foi a que venceu e assinou o contrato com a gente em novembro de 2017. A proposta da apresentação dos planos é que o cidadão possa se nortear e discutir sobre o futuro da cidade. Foi um projeto que envolveu bastante gente aqui na cidade, mobilizou muita gente. Nós fizemos reuniões com toda a população, ouvimos todas as passas da equipe da prefeitura e aí nesse tempo a gente veio conhecendo bem a realidade aqui de Guaxupé para construir o plano diretor, o plano de mobilidade de acordo com a demanda do município. A elaboração desse projeto é o levantamento em si das características do município. A gente fez todo um processo de leitura junto à comunidade, junto com a equipe técnica. E devido a essas leituras que a gente descobriu as dificuldades do município. Esta foi a primeira conferência de três que ainda irão ocorrer antes da implantação dos projetos.